Oi gente, então pra começar nós vamos picar o brócoli. O meu brócoli, como vocês podem ver, não é tão grande assim. Mas aí vai do gosto de cada um, vai depender do tanto de pessoa, pra quantas pessoas vocês estão fazendo, tá? Bom, depois de lavadinho, eu piquei ele pra ficar mais fácil na hora que eu colocar no processador. Bom, agora que ele já está picado, eu vou colocar aqui no meu processador e vou bater ele até ele virar uma farofinha. Prontinho, como vocês podem ver, ele fica super soltinho assim. Agora eu tenho aqui o brócoli já processado, meia cebola picada e dois dentes de alho. Eu também vou usar o espremedor, eu não vou picar com as partes, mas fica a gosto de vocês. E vou usar meia colherzinha de óleo de coco. Também vou usar um pouquinho de sal. E pimenta a gosto. Agora o próximo passo já é no fogão. Eu liguei o fogo, coloquei a minha panelinha ali. E agora eu vou colocar os ingredientes. Eu começo colocando uma meia colher de óleo de coco. Colher de sopa mesmo, eu acho que é o suficiente. Mas depende mesmo da quantidade que você vai fazer, tá? Agora eu vou espremer os dois dentes de alho. Agora eu adiciono a cebola. Agora é só dar uma refogadinha nela, até ficar douradinha. Daí eu adiciono a pimenta. Eu estou usando uma pimenta preta meída. Eu dou mais uma refogada. E adiciono o brócoli. Bom, depois disso eu adiciono o sal. Coloco um pouquinho de água. E deixo refogar. Eu tapo no fogo baixo. E deixo por 10 minutinhos. Prontinho, galera! Aqui está o arroz de brócoli. Uma delícia e super saudável. E ideal também para quem faz a dieta low carb. Para acompanhar, eu fiz um ovo frito. Bom, essa é a receita e eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar um joinha para mim. Porque é muito importante para o canal. E se inscrever no canal para acompanhar novos vídeos. Muito obrigada por assistir. Um grande beijo e fiquem com Deus. Bye!